E aí meus bons, beleza? Tudo certo? Bom, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo, vamos nessa, porque hoje o vídeo é de código, eu sei que vocês gostam bastante de vídeo de código, né? Por isso que, é sério, é sério, vocês gostam muito de vídeo de código, né? Bom, o vídeo de hoje é código de King Legs, vou mostrar aqui pra vocês, teve um update faz muito tempo que eu não entro aqui no jogo, né? Eu parei no level 116 e etc, mas vamos nessa, a gente parou aqui no... eu nem lembro o que ele a gente tá... É, é, eu não lembro mesmo, tá, beleza, vamos aqui, acho que eu parei, é, é, eu já sei qual que é. Bom, vamos nessa, que é isso, tem que mostrar aqui alguns códigos, deu uma boa atualizada aqui, é, obviamente, eu nem peguei missão, né, pra tomar todos esses personagens aqui, é, mas como a gente não vai voltar a jogar agora mesmo, né, a gente nem precisa, né, meus amigos, a gente nem precisa. Vamos nessa aqui, eu tenho alguns códigos pra mostrar pra vocês, tem código de gema, tem código que reseta os status, tem código aqui que dá 100k de cash, Então vamos nessa, gente, tem muita coisa pra mostrar pra vocês, vamos lá, vamos vir aqui, ok, e aí, tudo, tá bom, vamos colocar aqui os códigos que é o que importa, né? Pra quem não sabe, configurações aqui do jogo e já vai ter o enters códigos, né, vamos vir aqui, ó, se a gente colocar 300k de likes aqui, né, 300k de likes, opa, faltou um S no final, 300k de likes, A gente já resetou todos os nossos status, beleza? Aí se você colocar 400 likes, né, vamos vir aqui, vamos apagar aqui, aí também, deu uma reseta lá nos status e vamos pro próximo. O próximo código são de gemas agora, a gente vai colocar só código de gema, meus parceiros, só código de gema a partir de agora. Então é isso, né, então vamos lá, gente, vamos, peraí, 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 peraí. Agora, eu vou vir aqui e vou fazer um combo aqui nesse cara, né, cara, eu vou fazer aqui um combo nesse cara, a gente resetou tudo, ó, pra vocês verem. Vamos vir aqui, ó, é, eu tô pensando, é, não, 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 vamos colocar o código de gema, né, código de gema, bora, bora, sem enrolação. Vamos vir aqui, código de gema, colocamos, é, 900k FAB, esse código aí, se você colocar, obviamente, ele já vai entrar, você vai estar recebendo uma gema, tranquilo? Você vai estar recebendo uma gema, ó, tá fazendo clean aqui da fruta, etc, vamos nessa. Próximo código, vamos vir aqui, se a gente colocar aqui, meus amigos, 800k FAB, a gente recebe uma gema também, ok? Agora pro próximo, vamos lá, sem enrolação, aqui é sem enrolação, mas a gente tá com duas gemas, duas gemas. E lembrando, hein, se você vir, colocar, etc, e não funcionar, lembre-se, meus amigos, lembre-se. Pode ser também aí que os códigos já estejam inválidos, ok? Vocês têm que lembrar bastante disso, porque os códigos podem estar inválidos, eles podem estar inválidos, obviamente. Por quê? Porque eles se inspiram com o tempo, né, obviamente. Mas, espero que vocês tenham entendido, então vamos continuar aqui, porque tem mais código top, meus amigos, tem mais código top pra vocês, ok? Tem muito código ainda, peraí, deixa eu contar aqui, tem, tá, tem alguns códigos adicionais ainda, vamos nessa. É, vamos pra cima, cara, tem muito código de gema ainda, eu sei que vocês gostam de código de gema, né? Vocês gostam de código de gema, é isso que eu vou mostrar pra vocês agora, então. Vamos nessa aqui, é, voltar aqui pros códigos. Tá, o próximo código, gente, é, ó, 700k FAB, copia aí, dá tempo de vocês copiar, de vocês fazerem o que vocês quiserem. Vou apagar aqui, e já vai direto, mais uma gema, gente, mais uma gema, é muita gema, e tem mais até código de gema, hein, tem mais código de gema. É isso, é muito, é muito código. Lembrando, faz o seguinte, se você não estiver conseguindo copiar, é, só anota aí que você vai conseguir depois, tranquilo? É, se você der aquela anotada, sabe, aquela, aquele cola, aquela colinha, que todo mundo sabe que funciona, você pode fazer que vai estar funcionando, beleza? Anota aí nos comentários, se você quiser, é, faz o que você quiser aí. Bora lá, próximo código, vamos vir aqui, configurações, é o próximo código, opa, nem deu tempo de copiar, é 600k FAB, beleza? Vai decorando aí, é fácil decorar, é fácil decorar, beleza? Tá fácil de decorar aí, ó, 600k FAB, é fácil decorar, um faz 700, outro 800, outro 900, outros 400k de likes, é, tá fácil de copiar, né? Bom, gente, acabou aqui os códigos, né, obviamente, é, tem um código que eu já resgatei, coloca aí, ó, é, um código que eu já resgatei aqui, que é esse daqui, ó, dá um tempo de copiar pra vocês, ele vai mandar 100k de gemas pra vocês, 100k de gemas pra vocês, não, 100k de cash pra vocês, tranquilo? Então é isso, muito obrigado por assistir esse vídeo até o final, valeu, até mais e tchau, falou, fui, uhuuu! Tchau, tchau!